Nós temos a presença conosco do professor Queiroz, filho do judô. Prazer em recebê-lo, professor. E falar desse momento do judô no estado do Piauí, você está levando o judô para a cidade do interior. Isso é interessante porque você está massificando uma modalidade que a gente já sabe que é interessantíssima no nosso estado, né? Através dessa febre que é o judô. Nós temos, inclusive, imagens de Demerval Lobão, daqui a pouco a gente vai colocar, da quantidade de crianças que decidiram abraçar o judô naquela cidade. Por quê? Como surgiu essa ideia? Já é uma ideia antiga do Denis, levar o judô para outras cidades do nosso grande Piauí. Começou tudo com o professor Evaldo, levando para Floriano, que deu continuidade com o professor Nilo, o qual esse nosso semana vai realizar evento. A Pauliana está em Parnaíba, o Carlos em Lusilândia, o Thiago em São João. Então, e vamos, todo mundo já tinha essa ideia de trazer esses garotos que praticam no interior para as competições também estaduais, né? E agora surgiu um convite também da prefeitura de Demerval Lobão. Tem até as imagens aí, pode pôr as imagens de Demerval Lobão, a criançada participando efetivamente do judô, aí numa escola municipal lá, né? Isso, a secretaria faz um trabalho belíssimo lá com as crianças, as crianças lá não ficam na rua fazendo qualquer coisa, estudam e à tarde vão para os colégios e buscando outras atividades, não só o judô como a capoeira e várias outras atividades. Eles realmente estão com o intuito principal, primeiramente, da parte educacional, só que a gente tem aquele feeling, né? Aí você vê esse garotinho que está já de kimono, outros garotos, eles já estão recebendo um kimono hoje, todos estão praticando um tatame de alta qualidade, então tudo está sendo providenciado, Demerval Lobão está abraçando o judô piauíense. E já na primeira competição, de agora em novembro, eles vão estar aqui participando junto com a gente. Está aí eu, né, com o professor Wendel, também nos ajudando, que também está levando lá o trabalho junto comigo. Ok. Agora, um outro momento interessante, e você está inclusive trazendo a camisa do evento, tem a medalha também, é a 5ª Copa Cidade Teresina de Judô, homenageando um baluarte do nosso judô, que é, rapaz, o Hério Queirões. Aliás, como é que está o professor Hério Queirões, depois de sofrer aquele acidente? Como é que anda a vida do Hério Queirões, hein? É, está bem, eu vou pular um pouco, falar do Hério não é muito fácil para a gente. Fica emocionado, até porque é irmão dele, né? Mas, muito justa essa sua homenagem, está aqui a medalha. A gente tem, inclusive, põe a medalha aí, a imagem da medalha, por favor. Tem uma foto aí, pronto. Essa é a medalha, não é isso? É, na verdade, a homenagem não é minha, não é, assim, da família Queirões, de todos os professores de judô. Esse evento é feito pelos professores, né? Então, todo mundo participa de alguma forma. Eu apenas estou à frente, mas com o professor Fabial, com o professor Aristófanes, com a Federação Apenas de Judô, que sem ela o evento não acontece, porque ela é que tem todo o material e nos cede a todas as associações. Então, tudo que acontece, parte da federação. A gente não pôde fazer o ano passado esse evento, mas já estava a ideia de todos os professores, principalmente o pessoal do IFP e da Federação, em fazer em nome do Hélio e com certeza... Até porque o Hélio é professor do IFP, né? Sem dúvida. Tem a imagem, tem a logo do evento aí, por favor? Tem a imagem aí. Pronto, aí, ó. De 11 a 12 de novembro. Dia 11 e 12 no IAT Clube, né? Virou a casa do judô. Ah, o IAT é sensacional. Com a prosseguida da prefeitura, do governo, da CBJ, da realização da Federação Piaudense de Judô, está ali a ponte estalhada como símbolo, né? Isso. De nossa cidade. E a nossa reverência é a ponte estalhada, né? É um agradecimento nosso à cidade de Terezina, ao estado do Piauí como um todo. E vamos homenagear, no ano anterior, se for o professor Denis Quiroz, e agora o professor Elio Quiroz, que está passando por essa situação e está vencendo. Como vai ser o evento, para a gente poder finalizar, por favor? A previsão é de mais de mil alunos. A gente, a ideia foi focar muito em trazer essas cidades também do interior a participarem, que nem sempre podem vir, mas a gente está viabilizando da melhor forma possível. A Fundesp, através do seu secretário, nos convidou e vai dar apoio ao evento. Mesma coisa, a SEMEL, através do Renato Beger, secretário e amigo. Então, nós estamos buscando ainda alguns patrocinadores, que não é muito fácil. Tudo é muito caro, muito dispendioso. Mas os maiores patrocinadores do evento serão os pais de alunos, que pagarão uma pequena taxa. Quem não pode pagar, não vai pagar ou vai pagar um pouco menos, que são os projetos sociais que nós temos abraçados da Associação Judou Quiroz, como o Dialogano, aqui perto, a Fraternidade, a Fundação da Senhora da Paz. E vários outros projetos são abraçados por professores ligados à Associação Judou Quiroz. Será um evento com o intuito de vamos passar os mil alunos, vamos trabalhar com as crianças de 0 a 6 anos, em dois dias separados, né? Porque não pode juntar tanta criança, porque normalmente nos festivais está chegando a 700 crianças participando só de garotos na iniciação. Mas vamos chegar da criança de 2 anos, 3 anos, como ao Master, a turma e os 42 também irão participar. Alguns estados vizinhos irão nos prestigiar, mas o foco principal é, sem dúvida, em trazer o pessoal da Pauliana de Parnaíba, do Thiago, de Floriano, de Deméval Lobão e das outras cidades que já estão tendo Judô. Então, só confirmando, dias 11 e 12. É, oitoac. É um sábado e no um bino. A sua voz de sempre, todos os caminhos. Todos os caminhos levam você ao Iate Clube na 5ª Copa Teresina de Judô, dias 11 e 12, encontro marcado lá com você, tá certo? Tá bom? É, convido a todos, a entrada é franca. Todos os colégios, os seus professores já estão cientes da organização, da programação, já com bem antecedência. A medalhinha está aqui, todos os garotos vão receber essa medalha. E eu quero passar a camisa do evento, essa com apoio da Prefeitura, mas vão ter outras com apoio da Ultra X, da Sucesso, de várias outras empresas, mas essa aqui é a sua. Ok, muito obrigado. Para você nos prestigiar lá no dia. E a medalha também, que você é um judô do campeão, você será a primeira a receber. Pronto. É um campeão também. Vou guardar com muito carinho. Com certeza. Pela primeira vez eu beijando, não, eu já beijei a medalha da Olimpíada, né? Na nossa transmissão da Olimpíada, eu peguei e tive o prazer de morder e depois beijar a medalha. E agora essa do judô. Beleza. Um abraço. Um abraço. Um abraço.